Dica de artesanato, bom, bonito e barato, olha aí, e ainda por cima é sustentável ainda, olha gente, estou trazendo vocês aqui, hoje, aqui nesse vídeo, essa linda cestinha feita de toquinho de camará, quem conhece camará, o povo aqui do Espírito Santo, o povo aí que mora na beira das praias, nós estamos aqui na região da grande Mata Atlântica, que infelizmente já foi um pouco devastada aí, no passado, mas ainda nós temos bastante camará aqui, e é muito bom você aproveitar os galhos do camará, para fazer um artesanato como esse, Por que eu falo aproveitar os galhos? Porque o artesão, ele não vai lá com machado, nem com motosserra, para derrubar uma árvore inteira, por que? Não tem necessidade, né, mesmo porque as peças são pequenas, não dá para fazer coisas grandes, E a mata, e o camará também, é uma árvore protegida por lei, né, não por estar só na Mata Atlântica, mas por ser uma espécie natural, típica aqui brasileira, do nosso estado do Espírito Santo, Gente, olha só que coisa linda aqui, como é que é essa dica, aqui nós pegamos vários toquinhos, de galho de camará, galho seco, que já caiu lá, mas o camará, gente, é uma madeira muito boa, E com os pedacinhos de cipó, tá, esse cipó que vocês conhecem aí, ó, cipó em bé, você vai fazer essa configuração aqui, somente com o fundo, que você vai procurar aí, um material, mais acessível para você, para não ficar caro também, Aqui no caso, eu usei um pedaço de condensado, um compensado resistente a água, que a gente chama de compensado naval, Para usar como fundo dele aqui, mas você também pode fazer aí, ele todo de varinha, vai ficar muito bom também, Então tá aqui uma dica aí, para você estar indo aí, ó, é, debaixo de uma árvore aí, nas beiras de mata, por aí afora, tudo tem, uma árvore que tem uma madeira boa, Não só o camará, mas muitas árvores, elas, elas soltam os galhos secos, né, galho que já tá bom para mexer, E você pode estar aproveitando e fazer esse artesanato, que vai durar muito, muito tempo ainda. Bom, gente, aí o modelinho redondinho, quadradinho, o baixinho, o altinho, é o que vai escolher ali, né, é o que vai dizer aí o modelo que você quer. No caso, eu usei aqui o cipó para fazer a alcinha, para estar pegando ele, pendurando. E, dei aqui umas lasquinhas, né, foi feito aqui umas lasquinhas aqui, para poder dar um diferencial para a parte de fora, Mas na parte de dentro ficou assim mesmo, ó. Felizmente, eu tô com um barulho alto ali do outro lado, de som do vizinho, e eu tive que vir para cá. E aqui tá batendo um solzinho aqui no meu rosto, mas não tem problema não. Eu acho que tá dando para vocês verem aí tranquilamente, né. Então, pegou a visão, pegou a dica, você que tá precisando fazer um troquinho, Você que tá querendo fazer um enfeite barato em sua casa, passar o tempo em que você tá ansioso, Entendeu? Aí, passando com dor de cabeça, vai fazer um artesanato baratinho aqui, ó. Com poucas ferramentas, com custo baixíssimo, você vai fazer. Só vai depender aí da sua coragem, da sua disposição e da sua criatividade Para você colocar isso aqui na sua vida, na sua sala, na sua varanda, na sua cozinha, na sua copa. Ah, porque também no quarto. Aí você pode colocar o que você quiser enfeitar aqui dentro, ó. Você pode pôr uma planta viva, né, dentro de um jarrinho. Ou você pode botar um enfeite qualquer, onde você quiser. Até um porta, um porta que esbreio, vidro de perfume, vidro de chapu, também pega bem. Vai depender da sua decoração e da sua criatividade. Bom gente, vocês sabem que eu sou o homem do vaso. Eu sou Luiz Freire Arte. E logo em seguida, nós vamos, se Deus quiser, apresentando nossas peças de vaso de cimento a vocês também. Antes disso, gostaria que você se inscrevesse no canal, sendo que ainda não se for inscrito. E nos acompanhe aí, compartilhe nas redes sociais, que assim você vai ajudar outras pessoas a serem beneficiadas com essas informações. Eu te agradeço e fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.